É isso aí pessoal, o ano tá acabando, 2017 tá vindo aí, é hora de fazer planos pro ano novo, sabia? Mas que tal dessa vez fazer planos que você vai conseguir realizá-los? Como comprar uma Honda nova? Isso mesmo, com o consórcio Honda, você vai conseguir realizar o sonho de uma moto novinha, sabia dessa? Com ele as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros, é o jeito mais fácil de realizar seu plano. Quer uma Honda Pop 110i, você quer? Essa tá com parcela mensal a partir de 104 reais sem juros, sabia? Preste atenção, sem juros, tá? O seu plano é uma Honda Bi 110i, então escuta só, parcelas mensais a partir de 133 reais sem juros. Não perca tempo, vai agora mesmo, aconselha lá na Honda, faça o seu consórcio e comece o ano realizando o seu sonho. Olha, tem um recado da Fé Sempre, dessa família maravilhosa, eu quero abraçar com todo carinho a minha matriarca, dona Vera Lúcia Pavão, a Jessilene, a Genilce, né? A família toda que conseguiu fazer com que esses casarões históricos da Rua dos Remédios, da Rua Rio Branco, foram transformados em educação, a base da pirâmide. E as provas do concurso de bolsa serão realizadas no dia 10 de 12, viu? Os concursos de bolsa, inscrição são gratuitas, essas bolsas aí, bota a tela cheia, bota aí, ó. Os candidatos que obterem as 10 maiores notas da redação ganharão bolsa de estudo. O primeiro lugar ganhará uma bolsa de 100%, ó, tá vendo aí, ó. As aulas de pós-graduação em docência do ensino superior vão começar dia 12, dia 10. Que legal isso aí, né? Palma, né? Eu quero mandar um abraço também para o pessoal da Via Mundo, né? Meu amigo Bacelá, meu amigo Bacelá, que criou a Via Mundo há 26 anos, né? E leva estudantes do Maranhão para os Estados Unidos, para o Canadá. E também faz aquele intercâmbio com os estrangeiros. Alguns já vieram aqui conosco, tá? 3235-0036, Via Mundo. Abraçar o pessoal aí também da nossa Malharia Vitória, minha amiga Fátima Parga, né? Um grande abraço, Fátima Parga. E está muito feliz que esteve lá em Barreirinha com a família, né? E curtiu muito os lençóis com apoio lá da nossa pousada Buriti, do meu amigo Amilca e da minha amiga Lourdes, comandado pelo meu amigo Carlos, né não? Isso é o nome forte do carnaval e das camisas personalizadas, né não? Falar na Buriti, mostra aí as imagens, né? Porque a pousada Buriti, eu digo sempre, foi a primeira pousada em Barreirinha a atrair turistas nacionais e internacionais. Olha que coisa linda, ó. No centro e agora o projeto é uma ampliação para 2017, vem a ampliação da pousada Buriti, né? Café da manhã maravilhoso, cardápio para o almoço, para o jantar. Um ambiente lindo, maravilhoso para você curtir numa boa e numa ótima. Abraçar também aí o meu amigo Paulo do Lebaron, né? O Lebaron que está com a MMA, a suíte que você pode nocautear, né não? Quem você ama, o Lebaron. Mostra aí o Lebaron, que é a suíte MMA do Lebaron. Você vê aí o Lebaron, estou esperando o Lebaron para mostrar que sexta-feira é dia de 69, né não? Não é legal, né não? Agora, olha o VT da Espuma Flex. Está chegando o Natal, olha o recado do Alessandro aí, Araújo. Vai, Alessandro, deixa eu ver aí. Natal Antecipado, Espuma Flex. Todas as lojas com até 55% de desconto. Conjunto Box Spring Prime Casal por R$ 888. Conjunto Box, molas em sacadas de R$ 3.200 por R$ 1.990. Natal Antecipado, Espuma Flex.